Chega mais Torcida Gloriosa, a Torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso pra gente falar desse acerto entre Eagle Football, Red Eagle e Thiago Almada, o craque da Seleção Olímpica Argentina, jogador que já atuou na Seleção Argentina, foi campeão de Copa do Mundo a caminho do Botafogo. A questão é essa, né? O acordo já tá bem encaminhado, as negociações estão avançadíssimas. Mas vai jogar no Botafogo? Vai jogar até 2024? Vai jogar um ano e meio? Ou vai direto pra Lyon ou Crystal Palace? A gente vai trazer os bastidores de tudo que tá rolando nessa negociação. O desejo do John Textor de trazer Thiago Almada para a rede Eagle. E é claro, né? Ainda juntando os cacos dessa derrota para o Criciúma e principalmente, vamos falar do boletim médico Júnior Santos. Quanto tempo vamos ficar aí sem um jogador que vem sendo o destaque da temporada? Olha, vamos lá, vamos falar sobre isso depois da vinda. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu tô falando da GolCase. No site da GolCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares que você pode personalizar todas. Tem até com o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo, você tem carregador portátil, cara. Aqui a gente personalizou, olha que maneiro, esse aqui do GG. É um Power Bank, cara, que a gente carrega para tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua, você que tá na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara. Essencial um carregador desse. E essa garrafinha que eu simplesmente tô encantado. Carrego ela para tudo que é lugar. Garrafa térmica, mantém sua água geladinha. Qualidade excepcional. E você pode usar o nosso cupom GOGLORIOSO ou usar o QR Code que tá aparecendo aqui embaixo, beleza? E claro, a gente vai deixar o link pra você clicar e conferir os produtos da GolCase aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perde essa dica aqui do GG e aproveita pra usar o nosso cupom GOGLORIOSO, beleza? É com o tio Guilherme. É isso aí, galera. Nosso cupom GOGLORIOSO. Materiais de muita qualidade, como vocês puderam ver. Eu tô me amarrando, né? Espero que vocês também. Quem adquiriu os produtos da GolCase usando o nosso cupom, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente vai sortear uma camisa do Gigante Glorioso pra você no final do mês, tá certo? Agora, comprou, usou o cupom, manda um recadinho aí pra gente no nosso WhatsApp, tá certo? Vamos falar de Botafogo, gente. Seguinte, logo após a derrota para o Criciúma, John Textor já tomou providências para reforçar esse time do Botafogo e vai precisar, vai precisar, né? A gente tava falando assim, Pô, o Alan tá chegando numa posição que tá todo mundo jogando bem e tal. Até a página 5, né? Porque não tem como jogar bem 38 rodadas. Tem um momento que você entra num viés de queda e é o momento do Botafogo, tá? Num viés de queda. Ainda bem que é no primeiro turno. Ainda bem que dá pra corrigir. E é antes da janela, né? Porque foi depois da janela e não tem mais jeito. Então o Botafogo precisa de jogadores com mais qualidade, com mais criatividade. Ontem, Marlon Freitas fez muita falta. O Tietchan não é o jogador pra ser o motor dessa equipe do Botafogo. Não é. Ele é mais um operário nesse time do Botafogo. Agora, realmente, eu tenho as minhas críticas ao Arthur Jorge, principalmente nesses dois últimos jogos, né? Eu acho que tem que ser preto no branco, né? Você joga em qual posição? Então você vai jogar aqui. Tá, mas e aí não tem pra cá. Por isso que a segunda janela é necessária. Se eu tô sem jogador na ponta esquerda, eu tenho que improvisar. Quanto mais eu improviso, mais eu desgasto, né? Porque o atleta, pra render numa posição que não é dele, ele tem que produzir mais do que ele produziria na sua própria posição. Então, assim, o Arthur Jorge tá tendo problemas. O Botafogo vem caindo de rendimento. Mas não tem nada que não se possa corrigir para a próxima partida, mesmo com os desfalques. Gregory não joga. Barbosa não joga. O Oscar Romero, que ontem foi um desastre completo, também não joga. E o Júnior Santos, a gente não sabe quanto tempo fica fora. Mas antes de falar do Júnior Santos, eu quero falar da negociação com o Tiago Almada. Essa negociação a gente vem trazendo pra você. Desde que o John Textor falou na Botafogo TV, que tinha o desejo de trazer o Tiago Almada. E ele falou por que do Tiago Almada? Porque o Tiago Almada, o Botafogo, a gente trouxe pra vocês isso há muito tempo, porque o Botafogo tem mais de 30 profissionais espalhados pela América Latina pra observar. E na Argentina tinha muitos olheiros observando o scout, o pessoal da equipe de scout observando o futebol argentino. Isso, o Tiago Almada ainda é novo. Quando ele sai pro Atlanta, ele sai por uma quantia vultosa, o Botafogo continua monitorando o jogador, continua monitorando o Almada. E o Almada se destaca, vai pra seleção argentina. Agora tem Olimpíadas. O John Textor percebeu que se ele brilhar nas Olimpíadas e não tiver fechado com a Eagle, pode ficar mais difícil de fechar. Então o ideal é fecha, joga Olimpíadas, e aí você tem um atleta super valorizado na rede da Eagle Football. Agora, a ideia do John Textor, desde o início, era trazer o Almada para o Botafogo. Para o Botafogo. A grande questão aqui é, eu não sei quanto tempo o Almada joga no Botafogo. E a gente tem que ser realista. O jornalista César Luiz Merlo, que é especialista em mercado internacional, jornalista argentino, já trouxe a informação de que as negociações estão muito avançadas. Hoje eu já vi dois, três jornalistas dizendo que já há um acordo verbal entre Rede Eagle e Tiago Almada. O que a gente tem que ter cuidado é, por enquanto, o acordo não é com o Botafogo. Mas eu digo para vocês, de todas as conversas que eu já tive com o próprio John Textor, com pessoas do Botafogo, a ideia desde o início é fazer com que ele venha para o Botafogo jogar a Libertadores. Jogar a Libertadores, fazer o Botafogo disputar torneios, disputar títulos esse ano. E aí, no ano que vem, é outra história. Mesmo o caso com o Luiz Henrique, que vai ser o caso do Almada. Não adianta. O atrativo é o futebol europeu. A moeda mais forte, valorização mais forte, o centro do futebol é lá. Basta você comparar Copa América e Eurocopa. Você já viu algum jogo da Copa América? Se viu, parabéns. Eu não vi. Porque, meu amigo, pega os melhores momentos de Chile e Peru. Pega os melhores momentos de Albânia e Eslováquia. Sei lá, Eslovênia e tal. A qualidade é absurda. A diferença de qualidade. Eu estou falando de Albânia e Eslováquia, Eslovênia. Enfim, o que tiver aí pela frente. Islândia. É diferente. É diferente. O futebol sul-americano, ele está enferrujado. Ele está socateado. Porque não há investimento nas ligas. Não tem como você fazer uma seleção forte sem uma liga forte. Então, por isso que o Almada quer jogar. Como qualquer outro jogador hoje em dia. Ninguém mais tem um sonho. Antigamente você tinha, né? Pô, quero jogar meu time do coração. Pô, meu sonho é jogar no clube tal do Brasil. As pessoas já querem. O empresário já fica ali. Porque também ele ganha mais. O agente ganha mais. Então, a cabeça do jogador é a cabeça do empresário na maioria das vezes. Só que a vantagem do Botafogo é fazer parte de uma rede com dois clubes. Um que disputa a Premier League. O outro que é um grande clube da França. Não acho que ele vá para o Crystal Palace. Porque o John Textor já assinou em vender a sua parte do Crystal Palace para comprar partes de um outro clube inglês com maior relevância em termos de torcida, história, maior relevância nacional. O Everton acabou não dando certo devido a um rolo com a 777. A história ainda não morreu. Mas eu acredito que seja uma passagem o Botafogo para que o Almada vá para o Lyon. Tem que tomar muito cuidado também com essa questão de achar que isso é ser clube satélite. Se isso for clube satélite, o que falar do Palmeiras? Que não fica nem um ano, um ano e meio com seus atletas e já vende para o futebol europeu. O Estevam já está vendido para o Chelsea. O Palmeiras é um clube satélite? Então, ok. O Botafogo também é um clube satélite. Como o Atlético Paranaense é clube satélite. Como o Flamengo é clube satélite. Então todos os clubes brasileiros são clube satélite. Dentro dessa lógica. E a verdade não é essa. A verdade é que não dá para competir com o mercado europeu. Essa que é a verdade. Quando um clube brasileiro faz parte de uma rede forte, é o caso do Bahia, por exemplo, faz parte da rede City, do Grupo City. É o caso do Botafogo, que faz parte da Eagle Football. Você tem a possibilidade de fazer um cara que pode se tornar um craque de bola, jogar um ano, um ano e meio no teu time e ajudar o teu time a conquistar resultados esportivos. A verdade é essa. Estamos falando, repito, muita gente não conhece o Thiago Almada. Não conhece o Thiago Almada. Como muita gente não conhecia também o Vitor Sá, o Tiquinho Soares. Muita gente não tinha ouvido falar na vida de Adrielson, Bastos. A galera não conhecia. São jogadores conhecidos só para quem acompanha. Eu já conheci o Thiago Soares, acompanho o Champions League, então já conheci o Thiago e o Bastos. Agora, Adrielson, confesso para você, eu não conhecia. O Vitor Sá nunca tinha ouvido falar. Alguns jogadores realmente a gente não conhece. O Thiago Almada é porque a gente vem estudando, vem conhecendo o Thiago Almada ao longo desse tempo aí. mas muita gente também fala pô, é o novo Cego Avinha. Pô, sacanagem. Sacanagem com o Cego Avinha porque, enfim, é um jogador que está buscando seu desenvolvimento. E com o Thiago Almada que acabou de ser campeão da Copa do Mundo, da seleção argentina. E é um cara que vai disputar a Olimpíadas, o Brasil não está lá para disputar. O Thiago Almada é o líder, foi o melhor jogador das últimas eliminatórias de sul-americano. Estamos falando de um jogador que tem tudo para ser um craque no futebol argentino. Tem tudo para ser um craque. Muita gente fala mas por que não está jogando na Argentina? Porque hoje o futebol norte-americano é muito, é muito superior ao futebol argentino. Hoje o cara que vem do futebol norte-americano, da MLS, não é aquele bagre do início dos anos 2000. Vê o Luiz Araújo do Flamengo aí que está todo mundo falando pô, Luiz Araújo, isso e aquilo, fez dois gols contra o Grêmio e tal, o cara veio da MLS também. O Caio Alexandre veio da MLS. Está jogando bola. O Palmeiras queria comprar, ah, o Fortaleza não quis vender. Então assim, eu estou vendo com muita expectativa a vinda do Thiago Almada. Acho que ele é o ponto de criatividade nesse meio campo que está a céfalo do Botafogo. O Eduardo ainda não voltou de contusão e o Oscar Romero ele vive de alguns lampejos. Ele precisa realmente de um Simon Coll. Cara, tu não é craque. Tu não é craque. Para de fazer corta-luz desnecessário onde você pode dar um bico na bola. Dá um bico na bola. Então o Oscar Romero está em queda para mim nesse momento pela maneira como jogou ontem. Pode recuperar. Já deu passe para gol, isso e aquilo. Ele é bom jogador. Agora precisa levar a sério. Ele tem que saber que ele é o Oscar Romero. Ele não é craque de bola. Falando nisso, a gente lamenta os desfalques para a partida contra o Bragantino e eu não posso precisar aqui para vocês. Estou buscando contato com o médico do Botafogo, nosso amigo Edu Garrido, o DM on fire trazendo para a gente ainda não sabemos o que aconteceu com o Júnior Santos. Mas o fato de o Júnior Santos ter saído de muleta do estádio não é um bom indicativo. Eu sinceramente acho que para a partida contra o Bragantino esquece, não adianta, esquece. O jogador está estourado, tem muito jogador que está estourado, que não era nem para ter entrado. Eu acho que o Arthur Jorge quando coloca um time misto, ele está contando que o Caldo pode azedar contra o Criciúma. Ele está botando na conta, é um jogo que eu estou considerando aqui perder, porque eu preciso poupar jogadores. Como o Michael falou ontem, poupa ou não poupa, amigo? Poupa ou não poupa, pô? Vai azedar o Caldo? Azeda com reserva. Mas não, coloca em risco um Júnior Santos e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, sinceramente, galera, se o Botafogo estivesse com o seu elenco à disposição, eu não sentiria a ausência do Júnior Santos, porque eu saberia que o Jeffinho está ali, o Savarino está ali, o Luiz Henrique que joga na ponta, enfim, mas nós não temos o elenco à disposição. Então, mais uma vez, o Arthur Jorge vai ter que quebrar a cabeça, agora vai ter que colocar cada um na sua própria posição. É o Diego Hernandes que tem para jogar no lado esquerdo? Então é o Diego Hernandes. É o Tiquinho no comando de ataque? É o Tiquinho. É o Luiz Henrique na direita? É o Luiz Henrique. Então é cada um no seu quadrado. Quem vai armar é Eduardo? Bota Eduardo. Eu prefiro começar com Eduardo do que começar com Oscar Romero. Então bota o Eduardo. É o meio campo? Vai jogar com Danilo e Marlon Freitas? É Danilo e Marlon Freitas. De resto, ele decide quem está melhor, quem está pior para botar no lateral esquerda, bota o Daniel Soares voltando e a dupla de zaga é Bastos e Alter. O Barbosa está suspenso e isso faz parte. Então assim, não vai inventar a roda, não precisa inventar a roda contra o Bragantino. A gente vai jogar contra uma equipe muito superior à Grêmio e à Criciúma. Então assim, todo cuidado é pouco e é bom cada um no seu quadrado. Tá certo? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco voltamos com, quem sabe, mais informações, atualizações de reforços para o Botafogo no mercado. Um abraço, saudações, alvinegras. Fui!